Eita meu povo, presta atenção em a edição da Fazenda ao Vivo hoje tá maravilhosa, olha só, ela mostrou exatamente o var do momento aonde a Alicia está no quarto conversando com a Jaqueline e elas falam sobre a história do beijo e detalhe, mostraram ainda na edição justamente com legenda embaixo que é pra ninguém ter dúvida do que a Jaqueline falou a Jaqueline falou bem assim pra Alicia, olha, hoje eu vou beijar outro homem, outro homem e no caso a Simeone que tava ali no quarto também junto com a Lili falou que a Jaqueline disse eu vou beijar o Tom, quando na realidade não foi nada disso, né, então a edição tá descascando pra cima da Simeone é Brasil, porque inclusive hoje o Lucas terminou com a Jaqueline, ela já chorou pra caramba, tá triste falou que tava gostando muito dele e tudo mais e que agora ela disse que vai focar só no jogo que vai parar de pensar nos outros, tudo isso por causa da mentirada da Simeone, né agora faz o seguinte, deixa aí no comentário a sua opinião sobre essa história será que Jaqueline e Lucas ainda tem volta antes do final da Fazenda 15? deixa seu like e até o próximo vídeo você já